Calma, isso vai passar, tudo tem seu tempo Essa tempestade vai cessar Calma, isso vai passar, não é hora de parar Prossiga olhando pra Jesus Quantas vezes você dormiu chorando? Quantas vezes você ficou pensando? Meu Deus se esqueceu de mim De repente Ele acalma esse furacão Mudando totalmente a situação Deus está no controle Não desanimes, tudo vai passar É por um tempo, pode acreditar Nesse deserto Ele vai por um fim Não vai durar pra sempre Pra que desistir? Tempos de guerras Tempos de crises Não abalarão a fé de um cristão Altos e baixos Vamos enfrentar Mas a vitória vem A vitória vem Vai passar Eu sei que essa luta vai passar Eu sei que a vitória vai chegar O Espírito Santo está te consolando Vai passar Agora está doendo Agora está doendo Vai passar Não entre em desespero Deus está cuidando de você Cuidando de você Fazendo o impossível Pra te abençoar Não desanimes, tudo vai passar É por um tempo É por um tempo, pode acreditar Nesse deserto Ele vai por um fim Não vai durar pra sempre Pra que desistir? Pra que desistir? Tempos de guerras Tempos de crises Não abalarão A fé de um cristão Altos e baixos Vamos enfrentar Mas a vitória vem A vitória vem A vitória vem Vai passar Eu sei que a vitória vai chegar Vai passar O Espírito Santo está te consolando Vai passar Vai passar Agora está doendo Vai passar Não entre em desespero Deus está Cuidando de você Fazendo o impossível Pra te abençoar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar